Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso quadro mais barato versus mais caro, hoje versão nhoque. Já vou logo avisando que nhoque é uma das minhas raças preferidas. Nhoque e ravioli estão ali quase empatados, eu realmente amo, ou seja, de nhoque eu entendo. Porém, dos valores de São Paulo e do aplicativo, eu realmente não entendo. Então bora lá pra gente conhecer qual nhoque mais caro e qual nhoque mais barato. Meus amores, é o seguinte, já abri o aplicativo, digitei nhoque, eu amo quando é assim, tem uns locais especializados. Só em São Paulo mesmo, né? Olha isso, nhoqueria. Bizarro. Enfim, vamos ver aqui imagens que a gente ama. Eu amo as imagens. Nhammy. Nossa, eu amo nhoque. Nhoque de mandioquinha, nhoque de espinafre, nhoque de presunto e queijo. Tá difícil segurar a saliva aqui, viu? Mas, vamos lá, né? Vamos ordenar por preço. Vamos lá. De primeiro, já entrou, gente, nhoque a R$8,99. E esse aqui que é R$0,99. O que seria isso? Hum, ele não existe. Adorei, adorei. Aqui entrou um de mercado, né? Que aí não nos compensa. Gente, eu acho que R$8,99 vai ser o mais barato, né? É realmente muito barato. E realmente aqui ficamos... Vou mudar aqui o tipo de loja, que eu descobri isso, para restaurante. Senão a gente fica só nos mercadão da vida aí. Então, voltamos aqui. R$8,99, nhoque ao sugo. E aí, nhoque tradicional, mas aí é congelados. Congelados. Bom, aí já vai pro mais caro. Então, aqui, R$8,99. Massa feita com batata, coberta com molho, feito de tomates frescos. Então, lá vamos nós. Aqui temos R$18,88. R$8,99 o nhoque, mais R$8,90 da entrega, mais taxa de serviço de R$0,99. Totalizando R$18,88. Agora que já temos o nosso nhoque mais barato, vamos descer, descer e descer infinitamente para encontrar o nhoque mais caro. Gente, eu passei por uma coisa que me interessou. Aqui, nhoque de banana da terra. Que delícia. Nhamme-nhame. Bom, meus amores, procurei, 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 baixei, baixei, baixei e encontrei esse combo de nhoque. Que é um nhoque com molho à sua escolha, que custa R$74,40. Na realidade, para não mentir para vocês, eu encontrei esse aqui, que é mais caro, mas é um nhoque para duas pessoas. Então, ele tem muito mais coisa. E aí, realmente, não faz sentido, né? Eu comparar um nhoque, que é para duas pessoas, e um nhoque para uma pessoa, até porque a gente compara quantidade, compara tudo. Então, eu voltei para o meu de R$74,40 para uma pessoa. E eu escolhi o molho sugo, já que o mais barato também é o molho sugo. Então, a gente vai poder comparar absolutamente tudo. O nhoque, o molho, a quantidade, tudo, tudo, tudo. Bom, meus amores, vimos aí uma grande diferença de valores entre o nhoque mais caro do aplicativo e o nhoque mais barato do aplicativo. Eu vou confessar para vocês que eu preferia mil vezes que fosse um quatro queijos, um molho de queijos. Eu, particularmente, gosto muito mais do que o molho sugo. Porém, também compreendo que o molho sugo acaba sendo mais barato e que o molho quatro queijos, o molho quatro formade, o molho, lalala, todo incrementado de queijos, creme de leite, etc., acaba se tornando mais caro. E aí, né, não seria o mais barato do aplicativo. E como vocês já sabem, eu estou aqui para comparar. Ou seja, não faria sentido eu comparar o nhoque de quatro queijos, que eu amo demais, com o nhoque ao molho sugo mais barato. Portanto, eu pedi os dois nhoques ao molho sugo, porção individual. E aí, a gente vai literalmente conseguir comparar tudo. Para a nossa felicidade, os motoboys já estão a caminho. Então, enquanto a gente aguarda ansiosamente por esses nhoques, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso, ativa o sininho. Está tendo vídeo todos os domingos, terças e quintas, e shorts nas segundas, quartas, sextas e sábados. Tudo ao meio-dia. Bom, meus amores, aqui estão eles. Chegaram os nossos nhoques. Este é o nhoque mais caro. Ele veio nesse potinho com duas divisórias. O nhoque tem uma carne moída em cima, um molho vermelho, e ele veio com um potinho de queijo ralado. E este é o nhoque mais barato. Eu achei uma porção bem grande. Na realidade, eles têm praticamente a mesma coisa, aparentemente. Ele não tem a carne moída, mas tem bastante molho vermelho. Então vamos provar, porque eu confesso para vocês que eu estou bem curiosa pelo sabor desses nhoques. Seguinte, meus amores, eu coloquei as duas porções em pratos iguais. É um prato de sobremesa, não é um prato grande. Então, realmente, elas têm a mesma quantidade. Tanto o mais caro, quanto o mais barato, encheram basicamente o mesmo espaço no prato. Então a quantidade é bem parecida. Bom, meus amores, vamos ao que interessa, que é provar esses nhoques. Eu vou falar para vocês que o mais barato não veio queijo ralado, porém, eu vou dividir... Nossa, olha! Veio muito pouquinho, mas eu vou dividir entre os dois, porque eu amo queijo ralado em todas as massas possíveis. E veio o meu colado. Depois é uma bolacha. Veio, eu dei queijo em tudo. Que lindo! Ok, queijo ralado para um e queijo ralado para outro, né? Para ficarmos igual. E agora, eu vou ter que lavar a mão. E chutei a câmera. E está tudo certo. Calma aí. Está tudo certo. Voltei com todo amor e carinho e mãos limpas para vocês. Já tenho os meus talheres aqui, que a minha produção, eu mesma, coloquei. E vou começar a provar. Eu vou começar para variar pelo mais barato. Como eu já mostrei para vocês, eu nem vou, né, dar todos os detalhes. Ele veio com uma quantidade bem boa de molho. E vamos lá. R$ 8,99, eu acho que foi, né? É gostoso. Esse que eu peguei estava meio duro, confesso. Mas ele é saboroso. Deixa eu pegar mais um. Esse já está bem mais molinho. Gente, muito bom. Vou comer até sem o queijo, né? Para depois não dizerem que vai saber. Sem o queijo. Nossa, esse último estava especial. Desmanchando na boca. Gente, eu estou chocada. Muito bom. Muito, muito bom. Juro. Que delícia. Que delícia. Amei, amei. Aí eu fico aqui, né? Comendo e comendo. Vou falar para vocês. Realmente surpreendente. Porque assim, aqui em São Paulo, com menos de R$ 10,00, tu não consegue comprar nem um pirulito, às vezes. É tudo muito caro. Todos os restaurantes são caríssimos. Açaí é caro. Sorvete é caro. Tudo é caro. Uma Coca-Cola custa R$ 12,00, às vezes, num restaurante. Então, é muito barato comer aqui tão saboroso e gostoso assim. Estou chocada. Realmente, que surpresa feliz que eu tive com esse mais barato de hoje. Hum, 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 hum. Então, agora, vamos provar o mais caro. Que é o nhoque de milhões. Tem um negócio, né, de nhoque que todo dia 29 tem que comer nhoque e fica milionário? Pois então, aí você fica milionário com os outros nhoques para poder comprar esse nhoque, não é mesmo? Essa é a tática, pode ser? Porque eu achei muito caro. Mas, não provei ainda. Vai que ele tenha ouro. Vai que ele me torne uma bilionária. Vou de novo. Hum, hum, meu Deus. Muito saboroso. Ele é muito diferente do mais barato. O mais barato, ele parece mais um nhoque tipo de mercado, assim, que tu compra massa e faz. Esse aqui, com certeza, ele é um nhoque caseiro. Ele já é diferente. Até na mastigação, tu percebe a consistência dele diferente. Porém, com relação a sabor, eu prefiro mil vezes o mais barato. Essas coisas com gosto chique, o cara faz o nhoque ser chique, né? Tipo assim, qual é a necessidade de um nhoque e a bolonhesa? Um nhoque é o sugo ser chique. Nenhuma. Hum, juro. O mais barato tá muito mais gostoso. Nossa, tem gostinho de casa, assim, sabe? Não sei. Aqui na minha casa, pelo menos, a gente sempre comprou. Nunca fez um nhoque. Hum, muito bom. Enfim que... Acho que não preciso nem falar, né, gente? O negócio custou menos de 10 reais. Tudo bem. Com entrega, menos de 20 reais. E assim, perfeitinho de Jesus. Ele é muito gostosinho. O primeiro que eu comi tava meio duro. Aí depois, foi engrenando o negócio que o terceiro ali que eu comi, ele desmanchou na minha boca. Então, perfeito. Realmente gostei muito. Faltou um queijinho ralado, mas aí o queijinho ralado, a gente, né, passou de um pro outro. Ficou perfeito. E o mais caro, assim, eu nunca compraria. Nunca. Porque, assim, se ele fosse muito diferente, muito mais gostoso, eu até investiria, às vezes, assim, nossa, tô com muita vontade de comer um nhoque muito diferente. Sim. Mas não é o caso. Ele não é um negócio super saboroso. Ele é... Não é? Sabe? Tipo assim, quando... Ele é assim. Sabe? Não tem nada de mais. Nada de... Nada que justificasse o valor dele ser muito mais alto do que mais barato. E o mais barato justifica muito qualquer... Ele justificaria ser mais caro, até. Porque, assim, ele é muito gostoso. Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag nhoque, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau! Agora eu vou devorar esse nhoque. É óbvio que eu vou comer os dois, né? Porque eu não sou boba. Mas, assim, esse aqui, eu vou pedir mais vezes, com certeza. Hum!